Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas Como sempre agradecendo a você por estar aqui comigo Que Deus te abençoe e te guarde Que ele faça resplandecer seu rosto sobre ti Que tenha misericórdia Dê ti que te dê a paz nesse dia bonito, agradável que o Senhor fez Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar um pouquinho sobre a compreensão do amor O que é o amor? Será que existem várias formas e maneiras de amar? E aí vamos falar um pouquinho sobre isso Para participar comigo eu convido ele que é teólogo e filósofo E é o primeiro programa com 50 anos de idade Olha aí, é pinta Muito bem-vindo a Armando Ribeiro que já é ouro da casa Está aqui sempre com a gente 50 com cara de 49 Vai ser muito legal estar falando sobre esse assunto Eu acho que é um assunto muito atual para a sociedade Para as relações dentro e fora da igreja Eu acho que são pontos que a gente vai gostar muito de estar debatendo Maravilha, então meus parabéns aí Armando, um grande amigo Para participar comigo também ele que é pastor auxiliar da Igreja Batista Monte Tabor Bacharel em teologia, fundador e coordenador do Ministério Jovem do Monte e da Conferência Jovem nas Alturas Rafael Rocha que está sempre aqui conosco também Muito bem-vindo Antenados na Geral, Rafael Coisa boa, pastor Pablo, é bom É um tema muito relevante e vamos ver, vamos ver Eu espero que a gente possa abençoar a sua vida aí com esse tema e com toda a discussão de hoje Para participar comigo também convido ele que é pastor bacharel em teologia Fundador da Igreja Ministério Apostólico Túnamis E é coordenador da base litorânea da Agência Impacto Radical Meu amigo Luiz Lucre, bem-vindo Antenados na Geral Beleza Pablo, muito bom estar aqui também Mais uma vez, fico muito feliz, um tema relevante demais Muito bom, espera aí, tenho certeza que todos que estão em casa vão curtir demais O programa e o tema de hoje porque é show de bola Acertei o sobrenome? Acertou, dessa vez você acertou Da última eu falei Lucre 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 Vamos lá então pessoal, vamos ficar aqui ligadinho aqui na abordagem de hoje A Bíblia em toda a sua extensão literária Nos traz a mensagem central do Evangelho, o amor Porém, hoje temos uma compreensão muito confusa e turva do significado do amor Não compreendemos o amor de Deus para com o homem E não entendemos quando Deus nos manda amar o próximo como a nós mesmos A ideia hoje é compreender todas as definições do amor Apresentada pela Bíblia Vamos lá então, quais são os tipos de amor que a Bíblia nos apresenta? A gente ouve falar sobre filos, HP, Eros Como é que a gente pode entender as definições do amor? Existem definições de amor? É, dentro da questão grega, né? Eles trabalhavam muito a questão voltada aos termos de forma muito diferente da nossa Quer dizer, quando você fala em amor para nós, ele tem um significado mais geral Mas o grego tinha um interesse em determinar exatamente que tipo de amor era esse Através da sua própria escrita, da sua própria fala Então você tem o amor ágape, que é o amor do divino Que no cristianismo trouxe para lá, para Deus Então, por exemplo, quando Zeus ama para o grego Zeus tem o amor no estilo ágape Mas também existe o amor filé, o amor de amigo E o próprio Zeus na Grécia amava de forma Eros Que era o amor carnal, o amor sexual É bom deixar claro que não existe nenhuma restrição a nenhum desses amores No que tange a Bíblia Sagrada Você não vê nenhum apostolado se colocar contra qualquer tipo de ação Com relação a esses três amores Só que há uma validação maior no amor ágape Porque a perspectiva do amor ágape é aquela onde a pessoa entendeu exatamente quem ela é Na relação com Deus, com ela mesma E a partir daí ela é a representação do próprio Deus na sua atitude de amor Então ela tem a entrega ao outro na mesma perspectiva que Deus tem a sua entrega para conosco Se você tem um amor filéu, quer dizer, aquele amor de amigo para com o outro Você diminui a questão do amor de Deus para conosco Porque Deus amou a quem não o amava Então uma das grandes responsabilidades do cristianismo hoje É justamente aquela quando Cristo diz Olha, quando fostes perseguidos, amem os vossos perseguidores Então esse é um dos emblemas do amor de Deus, o amor ágape Eu acho que é legal também a gente definir o amor Não apenas restringindo a sentimentos Porque muitas pessoas confundem o amor com o sentimento Ah, não estou sentindo, não estou amando Estou sentindo, estou amando E isso atribui até a relação dela com Deus Quando ela está desanimada, ela acha que está precisando de algum fogo De alguma... Está amando menos Como é que a gente pode definir um pouquinho também na prática o amor? Interessante que se você for pegar a primeira conta de 13 Você vai ver que não tem nenhuma atitude de sentimento relatada ali, né? Aquele que ama, dá Aquele que ama, sofre São só atitudes, né? São só ações É, o amor está baseado muito em atitudes É, você não tem nenhum sentimento ali descrito No texto áureo da Bíblia falando sobre amor Então, essa base nossa, da nossa sociedade De que o amor é um sentimento Ela é muito falha quando a gente olha a Bíblia, né? Quando Deus nos ama, Deus amou o mundo que deu Fez uma ação Vão perceber que vocês são os meus discípulos Se vocês amarem uns aos outros É uma atitude de amar Algum movimento de amor Em algum veículo Amar servindo Amar cuidando Amar abraçando Amar orientando A gente vai falar sobre isso daqui a pouco E amar, como o Armando falou Interessante aqui Sobre amar os vossos inimigos Não tem a ver com gostar Porque as pessoas confundem Amar e gostar Precisa ser seu amigo para te amar É, exatamente Então, olha só que interessante O gostar e o amar Acho que vale a pena a gente falar sobre isso É o amor como decisão É o amor como decisão Agora, isso a gente conversa um pouquinho depois Mas a gente tem que descrever um pouco Eu só posso amar aquilo que eu conheço Como ser humano Dentro de um contexto psicológico Você não ama aquilo que você não vê Não conhece efetivamente Nesse caso, daí o Agape É uma decisão de amar Seja quem for A qualquer momento Sem enxergar esta pessoa Mas esse tipo Isso que você perguntou A gente conversa um pouquinho mais Porque recai sobre a questão da sociedade hoje Que tipo de amor eu produzo Nas relações com os outros Isso também vale para a base da igreja Para a gente discutir isso dentro da igreja também É uma decisão de amar também Entendo eu Porque é um amor que nós recebemos O amor Agape Na verdade, a gente recebe O amor do Pai Ele entra dentro de nós E quando eu entendo Que o amor Agape Como você falou O amor é uma decisão Então, o amor filé É uma decisão Eu decido amar você Mas o amor Agape É uma decisão também De amar Deus decidiu nos amar E como eu percebi Que Deus decidiu nos amar Eu também amo Porque se eu estou cheio desse amor Fui enxertado desse amor Esse amor transborda dentro de mim Na verdade, automaticamente Aquilo que eu estou cheio Vai sair Vai transbordar Então, é uma decisão Deus decidiu nos amar Amor Agape Eu decido amar Amor filéu E em casa a mesma coisa No amor Eros A minha família Minha esposa Tudo é uma decisão Agora eu vejo Não sei se é uma confusão Que as pessoas fazem Que dentro da igreja Está ali na comunidade Aí ela é ofendida E a pessoa chega às vezes Para mim Pastor, não consigo Perdoar fulano de tal Aí eu Por que você não consegue Perdoar? Qual é a sua dificuldade? Você quer o mal dela? Não Você está amaldiçoando? Não A pessoa não quer O mal da pessoa Só não quer se relacionar Ela acha que Isso é ausência de amor Quando na verdade não é É aquilo que a gente está falando Do gostar e amar Amar é decisão Você não é obrigado A conviver com a pessoa Pode ser que a relação restaure Mas não necessariamente Essa relação vai ser restaurada O amor Ele não vai desamar Ele vai mudar apenas A direção do amor Ele vai mudar A sua maneira de amar Mas o amor Não deixa de acontecer Na relação Pode não acontecer mais Amizade íntima O gostar Mas o amar Sempre vai existir Porque o perdão Na verdade não é esquecimento É você não sentir mais a dor Da ofensa Mas esquecer Ninguém esquece Então Quando eu não quero conviver Com uma pessoa Vamos dizer Alguém que me ofende Que me maltrata Eu não quero conviver Ao lado dela Não significa que eu não a ame Você não quer o bem dela Eu me preservo Para não ser mais ofendido Eu acho que a gente Só tem que tomar um pouco de cuidado Com a falta de afinidade E a falta de perdão Existem pessoas Que tem falta de afinidade Com algumas pessoas Não tenho afinidade Com um certo grupo de pessoas Então Eu falo trivial Ajudo quando posso Sirvo quando posso Sou cordial Sou educado Mas eu não tenho afinidade Eu tenho mais afinidade Com um grupo X de pessoas Agora Eu não consigo perdoar Aí já entra Num outro campo Porque O perdão Não é uma opção E eu tenho visto muito Isso dentro da igreja Hoje As pessoas trabalhando A falta de perdão Como uma opção Eu posso não perdoar E posso perdoar Não Você não pode não perdoar Porque se você não perdoar Deus também não te perdoa E a falta de perdão É o mal que a pessoa faz Para si mesmo É verdade É o veneno que ela toma Inspirando o outro morrer Eu acho interessante Que a pessoa Ela não perdoa a outra Querendo Se livrar da outra Mas às vezes Eu não perdoo você Aí eu sei que você está Numa festa Eu não vou Eu sei que você vai Uma produção de rancor Que vai fazer mal a pessoa É não Aí a própria pessoa Se restringe O campo geográfico dela É limitado Porque quando você está Ela não está Quando você faz Ela não faz Ela está doida para ir Ela está doida para fazer Mas ela não vai fazer E ela que se prendeu Interessante né Armando Que Luiz Quando Paulo fala em Efésia Ele fala que o diabo Dá lugar ao diabo Exatamente quando o cara Mantém no coração Toda a vingança Toda a ira Não irei-vos Mas não pequeis Não se ponho sol Sobre a vossa vida E não dê lugar ao diabo O diabo entra aí Sim No rancor Na amargura Na falta de perdão Eu enxergo Eu estou fazendo Um trabalho agora Trazendo toda a literatura De Antônio Sainte-Experry Pequeno Príncipe Para a mãe principalmente Para dentro do campo teológico E uma das frases Mais Mais típicas Mais famosas É aquela que só se vê O coração O essencial é invisível Os olhos O que que Ele está vivendo Naquele momento Ele não está vivendo Um momento de falar Acerca do amor Ele está vivendo Um momento De falar Acerca da perda E ele tem Várias perdas Porque ele viveu As duas grandes guerras E ele morre Na segunda grande guerra E ele perde amigos Nas guerras E ele tem Uma tradição Histórica De vida Que é uma história De isolacionismo De solidão Quando você trabalha Essa questão Eu entendo Que o perdão Ele é um Ele não precisa vir Imediatamente Eu acho que ele tem Que ser Trabalhado aqui Vindo daqui Mas esse processo Conforme o pastor falou Ele precisa existir Só que basta Eu preciso Discutir isso A partir de uma outra Síntese O que que é o amor Para o dia de hoje Será que se ama hoje Como se amava Há 500 anos atrás Há mil anos atrás No tempo de Cristo Como é que hoje O ser humano vê o amor Isso está muito ligado Uma coisa com a outra Eu também entendo O Pablo O que que acontece Pastores aqui É Nós estamos conhecendo Muito pouco Do amor de Deus Né Isso é algo Porque quando eu entendo Que Deus nos amou Todo o trabalho feito A graça O amor Tudo aquilo Que ele colocou Para nós Cara É impossível Por mais que a gente Às vezes fica Com algum sentimento Chateado com alguma pessoa Magoado com alguma pessoa Na verdade Eu vou transbordar Aquilo que eu estou cheio Se eu estou cheio do Espírito O fruto do Espírito Está em mim Se eu consigo perceber A salvação Me tornei uma nova criatura Entendeu Eu consigo entender Gálatas 22 O fruto do Espírito Manifestar isso Passa a ser algo Um pouco mais fácil O que que hoje Nós como igreja Precisamos entender Verdadeiramente A obra do Calvário A obra do amor de Deus Que independente Do que seja Independente Nós vamos amar Nós vamos amar Nós vamos viver Precisamos entender Que precisamos E necessitamos Ser felizes Como o pastor falou Sobre você perdoar Cara Decida ser feliz Vai ficar aprendendo A igreja vive muito pouco O povo tem se preocupado Com muitos detalhes Gente Vamos viver A vida é curta Deus deu algo maravilhoso Nós temos que avançar Temos que crescer Conhecer Quem nós somos em Cristo O que Deus fez E avançar Vamos lá A vida é curta E Deus quer ser amado No próximo O que a gente sempre prega E anuncia Agora É isso que a gente precisa Pregar mesmo Para o povo Entender que Esse tipo de Adoração a Deus Que você Fala Com Deus Louva Ora Ele só pode ser real Só é Só é verdadeiro Isso quando a relação Horizontal Ela acontece O povo gosta muito Do contemplativo É porque é mais fácil É mais fácil Agora a relação humana Do perdão De entender O arrogante O ignorante O temperamental Aí é mole O cara fica o dia inteiro Na igreja adorando Fugindo das relações humanas E achando que Isso é uma fuga É uma fuga É uma fuga É uma fuga espiritual Isso é uma fuga religiosa É uma fuga E a Bíblia Ela trabalha uma questão Muito interessante Com relação ao amor Você só sabe perdoar alguém Se você souber quem você é Isso é uma questão Muito, muito Trabalhada na questão do amor Amar a Deus Acima de todas as coisas E ao próximo Como a ti mesmo Tem uma questão Muito interessante A gente pensa que Dentro dessa perspectiva De Cristo A gente está buscando Primeiro a Deus Para depois a nós É fato Mas você só consegue Amar a Deus Efetivamente Se você se ama Por isso que O apóstolo Pedro Coloca Se você não João também Levanta isso Se você não ama Quem você Enxerga e vê O próprio Cristo Coloca isso também Como é que você pode Se você não ama Como é que você pode Amar a Deus Que você não vê Mas o significado Maior É entender O que é amar Porque a pessoa Que se ama Primeiro Ela não é uma narcisista Ela é uma pessoa Que compreende A sua existência Ela como ser O que ela Tem de fazer Na terra Qual é o compromisso Dela com ela mesmo E com o outro Então quando a pessoa Se ama Ela tem uma facilidade Maior Do perdão E de todas Aquelas ações Que vem Advém Do próprio A situação do amar Maravilha Esse primeiro bloco Foi para a conta Vamos para um break Um rápido intervalo Você que está aí Gostando Aprendendo Crescendo Anotando Não saia não Antenados Vai voltar já Estamos de volta Segundo bloco Antenados Na geral Como sempre Lembrando Que você é o patrimônio Da Boas Novas Um beijo grande Para você que participa comigo Está ligando aí A TV Agora Participa sim O telefone vai passar aqui Debaixo da sua telinha Manda para mim Perguntas Temas Pode gravar um vídeo No Whatsapp Visita o canal Que temos no Youtube Visita a nossa página No Facebook Instagram Estamos aí Alcançando as mídias sociais Através Do Evangelho O Evangelho Levando aí Os quatro cantos da terra A Boas Novas Quer a sua participação Você pode ser um semeador Vai passar aqui Também a agência Você que é grato Quer ser grato Por receber bênçãos Aqui através desse programa Semeia aqui com a gente também Uma oferta de amor Muito bem Pastores Vamos lá Uma segunda perguntinha Podemos entender o amor Através da graça Como é que a gente faz Porque a gente fala muito do amor Fala das ações do amor Mas tem que ter um entendimento O Armando falou aqui Sobre o conhecimento Como é que faz Para conhecer o amor de Deus Qual é o caminho Qual é a mensagem Qual é o argumento Como é que uma pessoa Pode conhecer esse amor Não basta falar Jesus te ama Se Jesus te ama Meu pai também me ama Meu homem também me ama Vira um jargão Vira um jargão Como é que é esse amor Como é que eu anuncio esse amor De que forma A forma anunciar ou conhecer É ensinar as pessoas a conhecerem Ou a própria pessoa a conhecer Qual é o caminho A primeira coisa é parar de dizer Para o próximo Que ele vai conhecer a Deus Se relacionando com a igreja A gente precisa começar A ensinar para as pessoas Que é o relacionamento com Deus Que faz a diferença E por consequência Vivemos numa comunidade Chamada igreja Uma comunidade essa Que Jesus morreu por ela Mas tudo começa com Jesus Tudo começa com o amor Sacrificial de Jesus O amor do pai Por enviar seu filho E começar a se relacionar com ele A gente acredita hoje E eu vejo muito isso No discurso cristão Que ensinando ao próximo Como ler a Bíblia Ensinando ao próximo Como conviver em comunidade Ele vai viver e desfrutar do amor Ele não vai viver e desfrutar do amor Lendo a Bíblia Ele vai desfrutar do amor Conhecendo o Deus da Bíblia Conhecendo o porquê Que a Bíblia foi escrita Qual o tema central Da palavra de Deus Quem é o inspirador Dessa palavra O que que essa palavra Tem feito por nós E o porquê O porquê que essa palavra Transformadora Que transformação é essa Que eu preciso É nesse discurso As pessoas precisam saber Que o que a gente vive Dentro do cristianismo Se trata de uma pessoa Não se trata de quatro paredes Se trata de uma pessoa Não se trata de um show Que tem música Que tem participações Que tem uma palavra Boa ou ruim Que tem luzes Não se trata disso Se trata de uma pessoa Então quando a gente prega Sobre essa pessoa Quando a gente fala Sobre essa pessoa Quando a gente inspira o outro Com a nossa própria vida Sobre essa pessoa Chamada Jesus Aí a gente ensina pra ela O que é o amor Porque ele é o amor A igreja não é o amor Nenhuma igreja é o amor Mas ele é Relacionamento né Podemos entender A melhor forma Que nós podemos conhecer É se relacionando Quanto mais eu me relaciono Mais eu vou conhecendo É aquele Nós vivemos aqui de mar A gente sabe perfeitamente Onde é o mar bonito no mar Na superfície ou na profundidade Se a gente mergulha Vai ver que quanto mais profundo Eu mergulho Mais o mar se torna E é a mesma coisa com Deus Quando eu me relaciono com ele E vou me permitindo Porque Deus fala O meu espírito O nosso espírito A gente vai se permitindo Crescer E eu creio que hoje Tem pessoas que estão Ouvindo aqui E entenderam o que o pastor falou Que existe uma diferença Muito grande Da Bíblia E do Deus da Bíblia Eu preciso A igreja E o Deus da igreja Eu preciso crescer Em Deus Preciso canhar Com Deus Preciso viver Com Deus E preciso olhar O meu irmão Que também é parte de Deus Então o relacionamento Com Deus é completo É com a natureza Com meu irmão É com a igreja Então a obra Ela é completa Ei irmão Como é que acontece Essa relação Interessante que eu lembrei De uma vez que tu pregou Lá na igreja Falou sobre que Deus Anda nas ruas Eu ia falar exatamente isso A gente deve buscar Veja bem Humanizar essa graça divina Ela continua sendo divina Ela continua sendo De economia divina Eu não tenho o direito Da graça por mim mesmo Ela vem através de Jesus Cristo Mas eu tenho que entender Humanamente Quem é Jesus Cristo O que esse homem Fez aqui na terra As decisões que ele tomou A obediência dele A ordem divina Como ele andou na terra Como ele lidou com o outro E como ele foi totalmente Ao outro Ele foi um cara Que se entrega ao outro Você gosta muito do Bauman Um cara que precedeu o Bauman É o Gilles Lipovetsky Ele escreve muito bem Sobre essa questão Da pós-modernidade E do vazio humano Inclusive um livro dele Império do efêmero Isso E o melhor ainda É a era do vazio Então ele está escrevendo Isso em 1995 Ele está descrevendo O homem da pós-modernidade E a mulher também Tá senhoras Ele está descrevendo Aquela questão Da pulsão de ter De ter De ter De ter Sem necessariamente Reconhecer o que é esse ter E essa ideia Quando eu falei Do se conhecer primeiro Ela se encaixa aqui Porque acaba tendo A pulsão das relações de compra Mas também a relação Entre um e o outro Passa a ser de compra Então eu hoje Eu estou com você Amanhã eu posso não estar E eu já aviso isso pra você Te deixando inseguro na relação Eu por exemplo Sou um cara que insiste no amor Eu vou até onde eu posso ir E mesmo quando eu não consigo Chegar onde eu gostaria Continuo amando outra pessoa Quando você levanta Esse Cristo Esse Deus que está nas ruas É o Deus que tem O afeto com o outro É o Deus que De frente de todos os deuses Da cosmogonia humana É um Deus que se faz homem E desce Não como Zeus Pra ter uma transa Com uma das mulheres Que ele escolheu E daí ter os seus filhos É um Deus que vem Pra se entregar E é um Deus que não tem Não tem A covardia de dizer Nesse momento eu estou fraco Essa coisa de Jesus Chegar no final Erem por mim Porque eu preciso Isso é amor O amor também se dá Quando você demonstra As tuas falências As tuas dores Os teus vazios E nós vivemos Uma sociedade que é cheia Do glamour Cheia da mídia Mas ela é vazia De sentimento Ela é vazia De construção E qual Qual é o grande processo Ao invés de nós Irmos pra rua Nós nos esvaziamos Nas nossas igrejas Então a minha relação Outro dia Eu conversando isso Numa mensagem Há pouco tempo Pastoreando um irmão Eu falei E aí O casamento dele tinha acabado E aí como é que você veio Não, estou bem pastor Eu estou legal Estou levando isso bem Eu falei Tá bom Já que você está bem Então está tudo bem Eu não preciso Vim falar com você nada Não é Mas ele estava quebrado Por dentro Estava totalmente diluído Por dentro Apaixonado pela mulher dele E a mulher dele Apaixonada por ele Eu falei Então meu Deus Quebra essa coisa Que tem dentro de você E vai pra ela E reintegra Esse processo Só quem passou Por uma separação Como eu passei Eu sei o que é isso Então esse processo É o que é o mais interessante É você saber Que você é limitado Em si mesmo Mas Deus te propõe Na tua limitação O milagre Pro outro E pra você mesmo Maravilhoso Saber que A adoração A entrega de amor A Deus Não se restringe A quatro paredes É a vida É do lado de fora É nas ruas É nas relações humanas E assim Também não podemos negar O fator Do milagre Dessa coisa Que é Deus mesmo Colocando em nós E assim Quer ver Pabllo Uma diferença Tenta entender Irmão O que eu estou tentando Colocar aqui pra vocês Quer dizer Desculpe até A forma como eu falei Venham comigo Entender Você vê uma senhora Descendo pelo ônibus Ela precisa de você Se você não pensa em nada Apenas nela E você conseguiu fazer Com que ela descesse Isso é amor Mas se você desce ela E assim que você deixou Ela no chão Andou pela roupa Beleza Estou bem com Deus Isso já não é amor Deus não quer Que você ame uma pessoa Pra ter algo A mais com ele Deus quer que você Ame uma pessoa Pra que você seja A mais pra ela E ela pra você Olha aí Essa é forte É um amor de entrega Sem esperar recompensas Isso aí na verdade Até quando Jesus fala Tive fome Isso Me deixa de comer Quando? É uma espiritualidade discreta Ela não diz que é Ela diz como uma sociabilidade normal Isso Exatamente Exatamente Eu não consigo entender O ser humano se converte A primeira coisa que ele faz É perder os amigos que ele tinha O ser humano se converte Aí ele passa mais tempo Na igreja do que em casa O ser humano se converte O antropológico Ele vai sendo deixado De lado De lado Mas a vida A nossa vida É antropológica A gente não é dessa terra Amém A nossa pátria não é aqui Mas a gente ainda está aqui Os irmãos não são anjos Viraram anjos É verdade Agora Qual é a grande confusão Que hoje as pessoas fazem Em relação à missão integral Porque A gente está falando aqui De um evangelho Bem Humano Através das relações humanas Que Deus opera E há uma confusão Muito julgando isso Como marxismo Como Há um julgamento Um apedrejamento Sobre essa Até a missão integral Vocês têm alguma crítica Em relação a isso? Qual é o prejuízo De olhar só para o lado? Porque também O evangelho Não é uma ONG Até Timothy Keller Ele estava na igreja dele lá E ele Tem a igreja E ele criou Uma ONG E Para dividir as duas coisas Ele não queria misturar Eu achei interessante Até A atitude dele Porque A obra social Ele não quis Misturar com a igreja Para não Se tornar uma Uma ONG Porque tem muitas igrejas Que acham E se torna uma ONG Porque acham Que só dar comida Ao pobre É suficiente Para Exercer a missão É Essa é uma discussão Longa É uma discussão longa Só que o evangelho Se Deus é amor Eu amo o próximo Eu não preciso de mais nada Né Eu acho que o ser humano Não deve Ele pode tudo Mas ele não deve Perder Nenhuma oportunidade De amar Se está o alcance dele Dar um pão Dê Se está o alcance dele Dar um pão E se estender Além do pão Vá além do pão Se está o alcance dele Escolher Entre Dar o pão E Semear a palavra Semeia a palavra E dê o pão Se ele não tem pão Procure um pão Mas Faça o que pode Faça O que você gostaria Que fizesse por você E a linguagem do evangelho Eu amo Eu amo muito Uma das pessoas Que foram fundadoras Da Missão Integral Pastor Ariovaldo Ramos Trabalhei com ele No período da Vinde Essa é uma forma Tão fácil de responder Nesse sentido O evangelho Ele não é suplantado Pelas ideologias Então o que você tem que ver Com muito cuidado É Tudo aquilo que é lhe dito De qualquer Plataforma de pensamento Filtre Na seguinte Afirmação Cabe dentro do evangelho Se cabe Eu estou com ele A igreja Tem que tomar Um certo cuidado Porque nós teremos Irmãos De tendência Mais conservadora E nós teremos Irmãos De tendência Mais progressista Nós tivemos Alguns fatos Agora Que eu não Prefiro não dar força Porque o reverendo Ariovaldo Não é um pastor Decadente Mas não necessariamente Eu concordo Com tudo Que ele Ele fala Ao mesmo tempo Eu amo De forma Em contexto Então não é A missão integral É a missão em Cristo O evangelho Ele suplanta A ideologia liberal Ele suplanta Todo e qualquer Conservadorismo Não existe Marxismo Chegue na unha Na unha Do evangelho Se o evangelho Hoje ele é deturpado Não é pelo evangelho Mas por aquele Que o declara Então essa é que É a grande questão E o evangelho Somos nós Na nossa relação Também Eu acho interessante Que a bíblia diz Que o evangelho É poder Para transformar o homem Ok Só que A dificuldade Que nós temos hoje É que muitos homens Homens e mulheres Não querem ser transformados Eles querem ser melhorados Sim Eles querem ser adicionados Não transformados E o evangelho É transformação A gente vê isso Quando a gente Expõe Todas as vertentes Do amor Porque a gente acredita Hoje Que o amor É cuidar O amor É servir Mas o amor Também é corrigir Claro Sem dúvida Faz parte Faz parte Sem dúvida Ele corrige A quem ele ama A quem ele ama Mas só que hoje A correção Não se figura Em nenhuma Das listas Do amor Em nenhuma igreja Mas porque a sociedade Está assim E a igreja implantou Esse processo Para dentro dela Quando você corrige Você não ama mais Então assim Corrigir Faz parte de amar E dizer para uma pessoa Que ela precisa Se esforçar Para arrumar um trabalho Que você vai ajudá-la Com certeza Que você vai servi-la Mas ela precisa Se esforçar Isso é amar Sim Que se ela continuar Dessa forma Talvez a esposa dela A esposa dele Não aguente mais Que a esposa dele Talvez não acredite Mais nele É necessário Corrigir Dessa forma Com certeza Vamos para um break Mais dois blocos Tem aí pela frente Para ensinar muito a você A respeito do amor Não sai daí Antenados Vai e volta Já Já Com muita alegria Estamos de volta Aqui Terceiro bloco Antenados na geral Falando um pouquinho Sobre compreensão do amor Será que você já compreendeu o amor? Será que o teu amor Ainda é um amor platônico Aquela coisa apaixonante Só no invisível Ou será que o teu amor Já virou prática Ortopraxia Será que você Está vivendo O que você está pregando? Olha aí A exaltação Para você é forte Falar nisso Essa aqui Por sinal É a terceira pergunta Começar aqui pelo Luiz A igreja hoje Luiz Falha em amar ao próximo É bom a gente entender Que a igreja Se for olhar como A igreja invisível Ela não está falhando Porque ela está apaixonada Pelo próximo Porque ela sabe que amar ao próximo Me amar a Deus Mas se a gente pensar Aqui em instituição Ou na maioria das pessoas Que nos cercam Qual é o seu diagnóstico Em relação a isso? Você acha que há uma falha? Pablo, vamos lá O que ocorre hoje em dia? Como eu estava falando aqui No intervalo Nós vivemos em um mundo Que ele é totalmente voltado hoje Onde eu sou o primeiro lugar Eu tenho que ser servido Como eu vi um dia desse Em uma situação Uma menina falando Farinha pouco Meu pirão primeiro Um ditado muito conhecido Muito popular Então a gente vive no mundo Onde tudo é para você E Jesus Cristo Vem com uma proposta Totalmente contrária Ele fala Cara, olha o próximo O evangelho é perda Ele é perda Se entregue Ame Abençoa Dá Ou seja A proposta do evangelho Ela é contraposta Ao sistema organizacional Ao sistema secular Ao sistema todo Como igreja Temos falhado Porque temos importado Algumas coisas De fora para dentro E temos esquecido Verdadeiramente Quem é o autor Desse amor Se nós olharmos Para Jesus Cara Nós precisamos fazer Um pouquinho Daquilo que ele fez Nós precisamos Nos seguir Precisamos caminhar Precisamos visualizar O nosso foco é esse E não precisamos Só te cortando Dois minutos Entender que isso Não é um sentimento É entendimento Eu preciso amar Com o entendimento Não com o emocionalismo Com a paixão Você que eu percebi Nisso tudo também Que parece que Por exemplo Um momento de oferta A oferta do amor Ele é sempre menor Do que a oferta Da barganha Se você fizer Uma barganha Se você der Vai ter Mas é justamente Isso que eu ia colocar Não pela oferta Você quer saber Se essa igreja Está amando Ver o discurso dela Se ele é um discurso De interesse Meramente material Eu não nego O meu conforto Ok? Deixar isso claro Para não parecer hipocrisia Mas ao mesmo tempo O discurso da igreja Não pode ser Vem para cá E você vai conquistar O teu carro Vem para cá E você vai ter A sua televisão nova Vem para cá E você vai ter Uma varoa Esse discurso É um discurso material E esse discurso Ele não é feito Sob a ótica do amor Ele é feito Sob a mesma ótica Que nós temos Dentro do pluralismo Do 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 esse pensamento surgente dos dias de hoje, que é a pós-contemporaneidade, que é de ter, de consumir, de conseguir. Isso não é evangelho. Quando um pastor trabalha esse tipo de questão, ele não está sendo um evangelista, ele está sendo um apresentador de programa. Isso não nega que Deus possa, com você, fazer com que você cresça a partir do seu trabalho, da sua construção. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Quando eu prego esse evangelho, esse evangelho é um evangelho egoísta. E o próprio Lipovetsky vai falar isso. Ele não fala do evangelho, mas ele fala do ser. O ser passa a ser um ser individualista. A nossa relação precisa ser comunitária. Então, quando eu sou individualista, eu vou querer realmente o meu pirão primeiro. Eu vou me constituir, olhar, eu vou ter ciúme quando o irmão chega lá na frente e fala daquilo que ele conquistou, porque eu estou no endividamento material com Deus. Eu estou dizendo para Deus, olha, por que você fez com ele e não fez comigo? E esse processo, ele não está regido por uma ótica de amor. Ele é vazio. É muito interessante isso, porque a pessoa, o cara está lá. Na oferta da barganha, ele dá tudo o que ele pode. Agora, quando ele alcança a consciência do evangelho, já diminui. Tem até um cara que estava dando testemunho. Olha, poxa, depois que eu entrei para essa igreja aqui, comecei a ser muito abençoado. Eu nem dou meu dízimo e Deus está me abençoando. Tu vê que o cara, quando alcançou, ele parou de dar o dízimo. Ele alcançou a consciência, ele acha que não precisa mais. Ele dá menos, em vez de dar mais, dá menos. E quando eu limito a minha vida espiritual ao dízimo, eu não tenho vida espiritual alguma. Porque toda e qualquer ação, na minha relação, seja qual for, ela se dá primeiro na relação que eu tenho com ele e com o próximo. Tudo isso é fruto posterior. Eu não fico me preocupando sobre isso. As coisas vêm naturalmente, elas vêm sendo usadas em uma mudança de caráter. Essa que é a questão. Ele falou uma frase interessante, a flor floresce, não, foi Angelo Silesi. A flor floresce porque floresce. Isso que é interessante. Se você perguntar para quem ela vai dar flor, ela vai dizer para o bom, para o mau, para o preto, para o branco, para o rico, para o pobre. Porque a essência é essa. É exalar flor, exalar perfume. Para quem você vai dar perfume, é exalar perfume. Cada essência, o amor tem que ser independente, sem acepção, né? Sem acepção de pessoas. Você usou uma palavra crucial aqui, essência. Romanos capítulo 5, que é um dos textos mais incríveis da Bíblia para mim, vai dizer que nisso Deus prova seu amor por nós. Tendo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E aqui eu vejo muita graça de Deus. Graça essa que a igreja, às vezes, coloca um pouquinho de lado, porque você usou a palavra comunidade, né? Existem comunidades que não aceitam todos. Por isso é. Eu vi o pastor Tiago Coelho, queria até mandar um abraço para ele lá de Natal, da videira de Natal, comunidade de videira de Natal. E ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, aqui na videira, nós não aceitamos tudo, mas nós aceitamos todos. Então, assim, eu tenho visto que por causa dessa questão de pecados muito graves, existem comunidades que não aceitam todos. Se você é separado, não te aceito aqui. Se você usa brinco, não te aceito aqui. Se você tem tatuagem, não te aceito aqui. Se você tem cabelo grande, não te aceito aqui. Tem que tirar isso tudo para vir para cá. Se você... Se você... E são muitas listas, sabe? A aceitação, a igreja precisa ser um local de inclusão. Jesus foi muito questionado no seu tempo, porque ele era um homem de inclusão. Vivia com todos, comia com todos, andava com todos, servia a todos, mas também transformava a visão de todos, sendo ele quem ele era. Eu acho muito interessante, voltando ao Experry, ele fala justamente isso na relação com a Rosa, você falou em Rosa, e também uma relação maravilhosa, o diálogo da raposa com o menino. Mas uma das questões mais interessantes é, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que te cativas. E você não ama aquela pessoa sem antes tê-la cativado. Quer dizer, no seu cativar, você constrói o amor entre duas pessoas. Voltando a dizer, está num momento de perda, está num momento de vazio. O momento que ele vivia é muito parecido com isso. Quem é que quer um amor cativando esse amor? Essa que é a grande questão. Quem é que quer o amor, ao invés de ser essa estrutura fast food das relações, sem se dedicar a esta pessoa? Quem quer um amor sem fazer, às vezes, algumas coisas, cujo o círculo de pessoas ao seu lado vai te questionar, te entendendo como bobo naquilo que você está fazendo, como você está indo além daquilo que você precisa fazer. Amar é ir além daquilo que a sociedade diz que não. E aí eu concordo com o que o pastor Rafael falou sobre a questão também de você chamar, quando você ama alguém em verdade, você chama e fala a verdade. Hoje eu tive uma conversa com uma pessoa muito importante para a minha vida sobre isso. Fale a verdade, porque na verdade a gente consegue construir as coisas, mesmo que doa, mesmo que doa, porque você foge daquela relação da dúvida. E esse é o grande fato. Nós estamos vivendo uma sociedade onde eu duvido de você. E isso está para dentro das próprias igrejas, porque as igrejas magoaram também. Ao mesmo tempo que as pessoas procuram produtos numa igreja, tendo ela como shopping, essa igreja também machucou essas pessoas, inclusive com esse tipo de coisa. Porque quando alguém chega à minha igreja, ou à igreja que eu estou participando, e ela vem ávida de ouvir alguma coisa, ela está escolhendo você, ela está te cativando na própria escolha. Está te escolhendo. Exatamente. Então você tem que estar de braços abertos e recebê-la, e amá-la na condição que ela venha. É responsável por aquilo. E agir. Essa frase, gostei da frase. Nós somos responsáveis por aquilo que cativamos. E agir. Olha aí o agir. E agir. Agir é agência. Agir é agência. Agência, impacto radical. E aí, Luiz, mas é isso mesmo. A gente tem que crescer. Agora, assim, como podemos ensinar as pessoas a entenderem o que a gente está falando? Qual é a palavra? Qual é o conceito? Qual é a mensagem? Como é que a gente faz para aumentar a consciência do povo em relação a esse evangelho de amor sincero? Olha, eu acho aquilo que o pastor Rafael falou desde o início, lá sobre 1 Coríntios 13. Que ele fala tudo sobre o amor. E é legal quando a gente começa a ver e entender que quando ele fala do amor, ele fala do amor de Deus. O amor do tipo de Deus. Transliterando, ele traz do amor do tipo de Deus. Eu preciso entender e conhecer esse amor. As pessoas têm tido dificuldade de entender que são amadas por Deus. São amadas. Eu preciso me permitir ser amado, entender esse amor. E quando eu me encher completamente... A gente só dá aquilo que a gente está cheio. A gente só dá aquilo que a gente está cheio. Porque as pessoas acham que é uma ideologia, que é um sermão dividido em três tópicos, bem redondinho. É a vida, né? Quando eu estou cheio, essa é a maior pregação. A religião não ama. A religião judicializa o amor, legaliza o amor, condiciona o amor, muda esteticamente o que seria o amor. E dá para você uma caixa de comportamento. Deus não. Deus nos dá uma abertura das nossas ações dentro de uma compreensão do que você é como pessoa, do que o outro é como pessoa, do auto-pertencimento de um ao outro e da ação de Deus sobre nós. Religião não amará ninguém. A religião tem uma capacidade infinita da acusação, da segregação, da diferenciação. O amor não. O amor fala a verdade e puxa a pessoa para dentro de si. É porque a religião não é sensível, não é sistêmica. Existe um sistema que rege a religião. Estruturante. Que estrutura a religião. E o amor que vem de Deus, ele é sensível. Eu tive um rapaz lá na igreja, né? Que ele chegou para mim esses dias. Pastor, transei com uma menina, bebi e fui para as boates. Estou me sentindo muito culpado com isso, tal, tal, tal. E estava com essa mente religiosa. Mas era para estar mesmo, né? É, é. Não que não seja um problema. É um problema. Só que ele acha que o problema era só isso. Se ele deixasse de ir à boate, se ele deixasse de ter relação com a menina, se ele deixasse de beber, ele achava que estava bem. Só que o problema é o coração dele. Quando ele não estava fazendo isso, o coração dele ainda estava cheio de lacívia, cheio de desejo. Então, é a maneira de enxergar a vida. Eu falei para ele, vamos cuidar primeiro da maneira como você enxerga a vida. Porque se teus olhos te falem bons, todo teu corpo será bom. Você vai deixar de praticar essas coisas, não é por medo de culpa ou de qualquer acusação de alguém. Mas você vai deixar de praticar essas coisas porque você, primeiro, vai ofender o teu criador. Você vai colocar a sua vida num nível mais baixo. Segundo, você não vai ter qualidade de vida, cara. Você vai ficar, isso aí escraviza, isso vicia. É entendimento. Porque às vezes alguns líderes dizem, não pode, mas não explica porque não pode. Eles botam uma régua e dizem, não pode, é proibido. Mas por que é proibido? Tem que explicar. E às vezes é proibido daqui para cá. Daqui para cá, não, né? Vamos deixar isso claro também. Isso aí é complicado. Mas eu, ouvindo o que você está falando, eu acho interessante que a gente diz o que não pode, mas não diz o que pode. A gente diz, não pode beijar, não pode transar, não pode isso, não pode... Mas o que pode? A gente não explica. Aí o cara... Pode como pode fazer. E o porquê que não pode? E o porquê ainda tem isso? Para ser sincero, para ser sincero, eu acredito que a Bíblia por si só, ela vai falar muito do porquê, sabe? E eu acho que o porquê é menos relevante nesse ponto. Eu acho que o mais relevante é dizer pro cara assim, eu vou tirar todo o seu tempo, vou tirar o tempo que você transava, vou tirar o tempo que você fazia aquilo, o cara vai ficar um tempo ansioso de novo. O que ele vai fazer com esse tempo? A gente precisa ensinar pra ele o que ele vai fazer com esse tempo. Ajudá-la a descobrir. Eu acho até melhor, ajudá-la a descobrir. Vamos chumbrar que tem mais um bloco, o papo de amor é muito longo aqui, né? Falar de Jesus, falar do seu amor, falar da verdade, é muito agradável. Obrigado você que está aí, não sai não que tem mais um bloco, eu quero finalizar com chave de ouro, com a sua presença. Beijo pra você, antenados, vai e volta já, já! Estamos de volta aqui, quarto e último bloco, falando sobre o amor. Você que ligou a sua TV agora, estamos aqui no antenados na geral, sempre querendo edificar e abençoar a sua vida. Por isso, sempre oro pela sua saúde, pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu casamento. É um programa que exalta a palavra de Deus e se importa com você. Esse programa aqui é seu. Receba nosso carinho, receba nosso amor. Participe sempre conosco, divulgando aí pros seus amigos, que tem um programa aí na Boas Novas, interessantíssimo, que nos eleva o nosso nível espiritual. Muito bem, vamos lá, pastores. Acho que falamos um pouquinho sobre isso, mas vamos tentar acrescentar e fazer um resumo de tudo. Como podemos, na prática, exercitar o amor que Deus nos chamou a ter? Na prática, exemplos práticos. Vamos aí sugerir que provavelmente o exemplo que vocês vão dar, ou que vocês já viveram, passaram e exerceram esse amor, alguém que está nos vendo agora também deve ter passado, está precisando de uma orientação, de uma palavra, de um exemplo. Eu sempre parto do princípio que o exemplo prático e o melhor dele é verdadeiramente conhecer esse Deus. Desculpa, a gente vai buscar... Gente, conhecer Deus, conhecer, buscar, conhecer os atributos de Deus, o caráter de Deus, a essência de Deus, se encher desse Deus e deixar Ele trabalhar. Que quando a gente fizer isso, quando nós estivermos fazendo isso, cara, a gente vai sentir outra coisa. Desculpa, assim, conhecer Deus para mim é muito importante. Muito, muito, muito. Eu considero, partindo do que foi falado aqui, que essa questão da prática, ela continua sendo mecânica, né? Continua sendo mecânica. Então, eu diria da seguinte forma. Vindo de Deus, quem pratica, aquele que pratica é uma estrutura invisível. Aquele que recebe, aquele que recebe é um impacto emocional, histórico. Essa pessoa que recebe o amor de uma outra pessoa, ela vai se sentir diferente nisso. Agora, aquele que fez, ele não está pensando numa prática. Ele não está pensando numa prática. Por exemplo, eu vou jogar bola, terrível, né? Mas, para que eu melhore, eu tenho que praticar o meu treinamento. O amor, ele não é um mero treinamento. O amor é um reconhecimento de quem você é. Claro, as situações te melhorarão, mas não é uma mera prática. Por quê? Hoje em dia, todo mundo liga a ação e a relação do amar com uma prática visível. Para mim, para mim, que estou fazendo para ele, isso eu não consigo mais enxergar isso como prática. Isso já é uma ordem, o salute da minha vida. Eu já vivo assim. Então, isso para mim é natural, não é esforço. A prática te determina esforço. E o amor de Deus nos preenche desta forma. Agora, ele que recebe é o espanto, é a ataraxia, é aquela coisa de não esperar. É o simples obrigado que hoje faz com que, ou por favor, que hoje faz com que as pessoas se espantem. Pelo simples fato de eu ter dito, por favor ou obrigado. É aquela coisa do taxista que devolve a carteira com o dinheiro, que para ele aquilo é natural. E a imprensa em geral e a mídia colocam isso como um ato heróico, não é heróico. Só é heróico porque a nossa sociedade está falida de sentimentos. Então, a atitude do amor em Deus é uma atitude invisível. Eu não estou pensando nisso efetivamente. Eu estou só amando. O que Jesus fala de dar com a mão e não mostrar com a outra. Essa coisa do amor discreto mesmo. Quanto mais discreto, mais verdadeiro. Mais real. Por isso que a gente tem que buscar não chegar... Porque tem os gabamunhos. Tem os testemunhos e os gabamunhos. O cara chega e fala, olha, eu ganhei um carro, ganhei uma casa, alta adoração. Aí o irmão está ali para se gabar. E aí, na verdade, eu procuro, às vezes, dependendo... Não sei, eu acho que é legal a gente até compartilhar o que a gente recebe com alegria. A gente tem que ser alegre, quando você se alegra. Mas, às vezes, o cara dá um testemunho tão elevado que o irmãozinho está a vida inteira ali. Para ele, a vida é difícil. Tem gente que tem a vida pesada. E aí você vai fazer o quê? E aí ele vê aquilo ali e, de repente, ele até... Que Deus é esse? É, eu ganhei o meu carro, beleza. O meu irmão lá do outro lado... Não, estou na graça, dirigindo o meu carro zero e o meu irmão não está... Entendeu? É complicado isso, sabe? Até a questão do testemunho, às vezes, tem que ser repensado. Uma irmã chegou para mim e falou, pastor, consagra o meu carro. Eu falei, quem vai consagrar? Você. Se você der carona para um amigo, um irmão, vai ser consagrado a Deus. Através do amor ao próximo e à generosidade. Eu acho interessante sempre utilizar a aceitação, né? A aceitação hoje é uma das formas mais intensas de amar o próximo. Se a gente aceita pessoas de outra religião no nosso meio, a gente ama elas dessa forma. Com certeza. Se a gente aceita pessoas que não têm uma prática aceitável diante da sociedade, mas a gente aceita elas na nossa comunidade, deixa elas perto ali, ouvindo a palavra, sendo agraciadas por uma palavra de Deus, uma hora a ficha cai. Sabe? Independente do credo, da aparência, das atitudes sociais que essa pessoa tem, aceite. Traga ela para perto, não deixe ela para longe, porque uma hora a graça e a misericórdia de Deus vai alcançá-la com você próximo ou você atraindo ela para dentro da tua comunidade. Pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. O Papo, uma benção, como sempre. O programa Antenado chegou ao fim, amanhã estaremos aqui. E Deus abençoe a sua vida. Um beijo grande, como sempre. Até a próxima! Água lípida do Espírito, prevaleça em mim. Deixa a poeira acertar, no fundo ela cair. Água lípida do Espírito, prevaleça em mim. Descansei sobre o verbo, conjugando o presente. Esquecendo o passado, meu futuro de frente. Descansei sobre o verbo, conjugando o presente. Esquecendo o passado, meu futuro de frente. Descansei sobre o verbo, conjugando o presente.